What the fuck is this? As que saem deles começam a crescer e tomar todo o espaço dentro do corpo do grilo. E aí vai ter uma hora que não cabe mais. E aí esses vermes vão controlar o grilo, fazendo com que ele tenha vontade de se jogar na água. Quando eles percebem que estão na água, eles vão sair de dentro do corpo do grilo em grande quantidade e voltar ao lugar de origem deles. E lá novos casais vão ser formados, uma nova reprodução vai acontecer e o ciclo vai começar novamente. Então, muito provavelmente, o que aconteceu nesse vídeo é que já tinha tanto verme lá dentro, não cabia mais, que eles tiveram que sair por conta própria.